Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e está cada vez mais forte os rumores de um multiverso do Homem-Aranha dentro do MCU. E parece que está cada vez mais difícil para o Kevin Feige e a sua equipe lá da Marvel Studios segurar essas informações. Os últimos possíveis vazamentos revelam que muitos atores já assinaram seus contratos, inclusive. Tivemos até um vídeo no canal oficial da Sony que foi apagado e nesse vídeo dava a entender, quase confirmava, que nós veremos os três Peter Parkers salvando o mundo no multiverso da Marvel Studios no filme Homem-Aranha 3. E a informação foi passada como oficial, afinal, estava no canal da Sony. E após o vídeo ser retirado do ar, tudo ficou ainda muito mais nervoso. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa possível regra de compliance da empresa que foi quebrada e acabou trazendo essas confirmações antes da hora para o grande público. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar aquele recado super rápido, se inscreve aí no canal e ativa o Badalo do Inferno para você receber sempre em primeira mão as últimas novidades sobre a cultura nerd. Então, vamos lá. As grandes empresas e grandes indústrias, incluindo a indústria do entretenimento, elas possuem algo chamado compliance, que é um conjunto de regras que servem para proteger a empresa, para mitigar riscos, para blindar a empresa de levar algum prejuízo ou de ter algum projeto que pode acabar dando errado. E eu acho que algumas regras foram quebradas, algumas regras de compliance foram quebradas na Marvel Studios ou até mesmo na Sony e acabou vazando algumas informações. E para que vocês entendam o que é um compliance, o que é uma regra de compliance, eu vou dar um exemplo bem simples e rápido para vocês. Imagine que você é uma grande empresa, você é dono de uma grande empresa, de uma grande indústria bilionária e você tem planos de expandir o seu negócio e abrir uma nova empresa numa cidade bem pequena do interior, onde o aluguel é super barato. E aí você faz uma reunião na sua empresa e pede para o departamento de compras fazer uma pesquisa anônima para que você saiba quanto custa os imóveis naquela cidade. O seu departamento de compras faz toda a pesquisa retorna para uma segunda reunião com todos os acionistas, diretores da empresa, departamento de marketing e toda a equipe que faz parte da cúpula de administração do seu negócio. E o departamento de compras e orçamento fala que conseguiu um prédio que atende todas as necessidades da empresa naquela cidade e o valor do prédio é R$ 500 mil. Como a sua empresa não tinha uma regra de compliance, uma regra de gestão de riscos, automaticamente saiu cada executivo para cada lado para fazer o seu trabalho. E um deles foi o departamento de marketing, que acabou indo nas redes sociais e publicou que em breve nós teremos uma unidade da grande, mega empresa na pequena cidade de Badalhocas do Sul. A informação correu rápido na cidade até chegar no dono do imóvel. Exatamente, aquele dono do imóvel que lhe falou que o preço do imóvel seria R$ 500 mil, só que ainda não tinha nenhum contrato assinado. O que aconteceu? O dono do imóvel ligou para a empresa e disse A partir de agora, o valor do meu imóvel não é mais R$ 500 mil, agora eu quero R$ 6 milhões. E é exatamente isso que acontece dentro de uma grande empresa que não tem uma regra clara de compliance. E isso configura um possível vazamento de informação, mesmo que não intencional, acabou prejudicando a empresa e olhem o tamanho do prejuízo que pode acontecer. E aí a empresa tem duas opções. Ou ela assume o risco e compra um imóvel com um valor muito maior do que estava programado, assume todos os riscos, inclusive o de prejuízo, ou desiste do negócio e parte para uma nova cidade ou até mesmo um novo imóvel. E galera, é exatamente isso que acontece na indústria da cultura pop. Muitas vezes salário de ator acaba vazando, escalação de elenco acaba vazando, como eu acho que está acontecendo agora, que já está teoricamente confirmado o Andrew Garfield no filme, Então, esse tipo de falha de comunicação pode trazer grandes perdas ou até mesmo o cancelamento de grandes projetos. Mas agora vamos lá, vamos para as teorias. Digamos que a Marvel Studios e a Sony acabem assumindo que realmente está em negociação com o Andrew Garfield, está em negociação com o Tobey Maguire e eles acabam então decidindo tocar esse filme para frente. E agora, como eles vão resolver o problema do segundo filme, Homem-Aranha Longe de Casa? Se vocês lembram, no final do filme, o mistério acaba revelando que o Homem-Aranha é, na verdade, o Peter Parker. E agora, como é que resolve essa história? Já está confirmado também que o Doutor Estranho vai estar nesse filme. E quem é o Doutor Estranho? Qual é o poder? Ele consegue navegar através de universos paralelos. E isso, com certeza, seria a grande motivação para trazer outros personagens de outros universos. Digamos, o Doutor Estranho pode simplesmente viajar até um outro universo paralelo, pegar um Homem-Aranha, que não é o Tom Holland, e trazer para aquela realidade, mostrando que Peter Parker, daquele mundo, não é o Homem-Aranha e mostrar um novo Homem-Aranha atuando na cidade. Seria uma forma muito inteligente de safar o Peter Parker que acabou sendo exposto pelo mistério. E é lógico que isso também poderia trazer todos os vilões para esse universo também, formando até mesmo o Sexteto Sinistro. E aproveitando que o Doutor Estranho está pulando de universo em universo, quem sabe o Homem-Aranha do Andrew Garfield fala para o Doutor Estranho, cara, me dá uma força aqui, me ajuda a salvar Gwen Stacy, pega uma versão dela de outro universo também. E aí, meus amigos, vira essa bola de neve, vira esse emaranhado de personagens que pode acabar misturando todos os três universos do Homem-Aranha num só filme e fazer com que o amigo da vizinhança multiplicado por três venha salvar o mundo nesse novo filme Homem-Aranha 3. E isso também abre espaço para a própria Sony continuar com esse universo de personagens fora do MCU. Até porque temos o filme do Venom, que já está confirmado que se passa no MCU, e temos também o filme do Morbius, um grande vilão que também vai dar as caras nas telas do cinema, se é que teremos cinemas aqui pra frente com essa história do Covid. E quais seriam os personagens que já estariam supostamente confirmados pelo Collider e pelo The Hollywood Reporter? O Tom Holland como o Homem-Aranha, lógico. A Zendaya como o MJ ou como Mary Jane. O Jacob Batalan como o Zed, o amigo do Homem-Aranha. O Tony Havillory como o Flash Thompson. Marisa Tomei voltando como a belíssima Tia May. Benedict Cumberbatch retornando no papel de Doutor Estranho. Jamie Foxx como Electro. Andrew Garfield como Peter Parker de um outro universo. Alfred Molina pode também retornar como Doutor Octopus. Christy Dunst também pode retornar como Mary Jane Watson. Tobey Maguire como Peter Parker e o Homem-Aranha de outro universo. Alfred Molina como Doutor Octopus. E a Emma Stone também pode retornar como Gwen Stacy, só que a atriz está grávida. E isso pode trazer um pouco de dificuldade para as filmagens. Mas tem muitas águas para rolar ainda, galera. Mas eu quero saber da opinião de vocês. O que está pegando? Será que vazou informação? Será que é tudo especulação? Porque assim, o Collider é um grande veículo. O The Hollywood Reporter também é um grande site internacional. E dificilmente os caras iam trazer uma fake news desse tamanho. Por enquanto é isso. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e que a força esteja com vocês.